É um encontro que vai fechar os nossos fóruns de diálogo e quem vai conduzir essas atividades em grupo são as jovens multiplicadoras e esse é um projeto Mude Com Elas. Bom dia, gente! Bom dia! Seu nome é Ana. Camila. Lucas. Angela. Laura. Diego. Aqui atrás foi a roteirista. Dá um salve aí, Alexia. É o resultado de pesquisa, trabalho, vivência dessas jovens multiplicadoras e vocês podem levar para casa. É uma sequência, as tirinhas, né? Então uma vai fazendo a outra ter sentido. A facilitação gráfica procura fazer um retrato, um panorama do que é trazido como conteúdo, como expressão. A gente percebe que a morte de pessoas pretas sempre passa um grão. A gente nem sabe que aquilo é racismo, mas eles estão reproduzindo aquilo. Tem investimentos onde a população tem acesso gratuito a espaços culturais. A capacitação de professores em relação a negros e a educação a respeito dos direitos básicos. A gente sabe que muitos alunos desconhecem seus próprios direitos por não terem esse ensinamento. Acabou que os três grupos falaram exatamente as mesmas coisas. Porque é um sintoma, né? Tem um problema muito atente que está no cotidiano de vocês, que são estagélicas, que são estagessias. É urgente tratar desses temas que vocês trouxeram, conversar também com as empresas privadas, dizer o quanto é importante elas avançarem, não só para uma diversidade de fachada, né? E tem uma questão da política pública. Certo. A gente tem muito que celebrar e a gente está muito feliz de ter esses artistas, essas artistas aqui com a gente hoje. Grif de bandido, esse é o style, lacoste no peito, com boots da Nike, é quatro mola, ou fleck jack, lançando pendência da minha, quebrada, bandido condomínio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho